e boa tarde meus amigos do youtube meu nome é maria nilz eu sou do canal amor sem limites olha hoje eu vou colocar mais uma receita uma pizza na frigideira eu vou mostrar os ingredientes e no decorrer do vídeo eu passo a receita pra vocês pessoal então aqui está os ingredientes olha aqui tem mussarela molho de tomate cebola calabresa orégano ovos tomate e sal e aqui tem outros recheios que no caso presunto aqui é o sal azeite e o polvilho e também fermento então gente eu vou eu vou começando eu vou começar pelos ovos então vou vou começando mexendo os ovos agora vamos mexer agora vou colocar aqui nesse nesses ovos seis colherzinhas de polvilho o meu polvilho é doce mas se vocês não tiver o doce tiver o azedo pode colocar o azedo mesmo tem problema não seis colherzinhas aí vamos misturar gente já misturei bem agora eu vou colocar vou colocar vou colocar meia colherzinha de chá de sal ou a gosto gente se vocês achar que é muito coloca menos ainda agora eu vou colocar uma colherzinha de chá de fermento fermento para bolo e vou misturar gente o que que eu vou fazer agora agora eu vou levar eu vou colocar na fringideira para ele para dar uma pré cozida pessoal eu estou colocando nessa fringideira agora eu vou fazer o que eu vou colocar um fiozinho de azeite agora o que que eu vou fazer eu vou virar ó pegar assim se vocês quiser deixar mais é menos que o meu ficou bem moreninha aqui ó mas se vocês quiser deixar menos menos tempo pode deixar pessoal como a minha fringideira bem pequena deu três discos então o que que eu vou fazer agora eu vou colocar vou colocar um molho o que que vocês pode fazer pode também é aumentar a receita quiser fazer uma grande só aumentar por exemplo são três ovos vocês colocam seis vocês podem colocar a quantidade de polvilho que vocês quiserem quiser não dobrar a receita né no caso tem que dobrar a receita aí colocando as quantidades certas essa aqui eu tô fazendo tô fazendo de calabresa essa aqui foi meio gomo de calabresa eu acho que ainda vai sobrar pronto 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 sobrou como eu disse olha sobrou bastante agora eu vou fazer aqui vou colocar umas rodinhas de cebola rodinha não rodão de cebola tá muito grande agora eu vou colocar o tomate agora eu vou colocar o tomate agora eu já coloquei o tomate agora eu vou colocar uma pitadinha de sal e agora eu vou colocar o tomate e agora eu vou colocar a moça e agora eu vou colocar a moça e agora eu vou colocar a moça jetzt agora eu vou levar novamente ao fogo na frigideira para ele para derreter essa moça quando estiver pronta eu volto com vocês Pessoal, a minha mini pizza já ficou pronta? Olha, ficou desse jeito, só que essa aqui eu fiz na frangideira, porque foi a primeira que eu coloquei, só que na frangideira o fogo tem que estar bem baixinho para ela poder não queimar, aí eu deixei, abafei, tampei, então essa aqui eu fiz na frangideira, agora essa aqui e essa aqui dois minutinhos no micro-ondas fica desse jeito, então é mais rápido fazer no micro-ondas, faz a pizza novamente normalmente na frangideira e depois na hora de colocar o recheio leva ao micro-ondas, quem não tiver micro-ondas o que faz, coloca mesmo no forno, coloca no forno que também vai ficar ótimo, agora vamos ver como ficou, gente só não vou comer porque está muito quente, que eu não posso, aqui ficou bem fininha, a massa ficou bem fininha, aqui como ficou, como que ela ficou, fica desse jeito, gente, quem gostar deixa seu like, se inscreva quem não é inscrito, deixa, ativa o sininho para que o youtube avisa quando tiver novos vídeos